Nesta semana, o Felicidade Urgente vai mostrar o projeto de voluntariado do Grupo Neonergia Coserno, ação que motiva os colaboradores a realizarem arrecadações de alimentos para ajudar famílias carentes. Mostraremos também a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, que mobilizou os servidores para arrecadarem doações em solidariedade às famílias que perderam tudo com as fortes chuvas que caíram no Rio Grande do Sul. E ainda, veja como ficou a nova estrutura do chuveiro solidário. Os voluntários foram vítimas de um assalto, mas em pouco tempo, com a ajuda de doações, conseguiram construir um novo carro que já está nas ruas oferecendo banhos gratuitos. É segunda-feira, às 19h30, espero você! Legenda Adriana Zanotto